Graça e paz, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui que eu vos falo com você é seu irmão Erick Ribeiro, um simples servo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agradeço a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Obrigado a todos os membros do canal também, que Deus os abençoe. Meus irmãos, vou direto a um ponto, contar um negócio rápido aqui pra vocês. Antes de acontecer o que aconteceu comigo, Deus me deu uma revelação, um sonho. Uma revelação mesmo. Mostrando que eu ia levar vários tiros e que meu espírito saía do meu corpo e depois voltava para o meu corpo. Como se fosse morrer e depois voltar. Eu não acreditei. Deus mostrou a minha mãe, eu entrando no hospital e eu na UTI, ela lá comigo. Ela me contou, eu não acreditei. Deus usou um pastor que chegou perto de mim e disse que o diabo tinha aberto a minha cova e tinha acendido as velas pra me levar. Mas Deus tinha fechado a minha corda e grande seria a tribulação que eu ia passar e que eu ia enfrentar. Mas eu não ia morrer porque Deus tinha algo pra fazer na minha vida e eu não acreditei. E depois de dois anos e meio, mais ou menos, aconteceu tudo conforme Deus me mostrou. Meus amados, é muito perigoso a gente generalizar. A minha regra de fé é a bríbia sagrada. Eu só acredito no que está escrito. E na bríbia sagrada fala de visões e revelações. Realmente existem muitos charlatões mentirosos que usam isso pra enganar as pessoas. Mas também existem muitas revelações verdadeiras da parte de Deus. Agora, por causa do engano que está muito grande, muita gente generaliza e não acredita em nada, tá certo? Eu também não acreditava. Mas Deus me mostrou a verdade e eu passei pelo vale da sombra da morte pra acreditar. Deus pode usar uma pessoa pra vir falar comigo. E Deus pode usar uma pessoa pra falar com você. Deus usou pessoas pra falar comigo e dizer assim, para com isso, rapaz. Para com isso, senão vai ser grande o que tu vai passar. Tem coisa ruim vindo pra tua vida. Eu não acreditava nisso, certo? E eu estou aqui, sou aqui, prova viva. E realmente Deus fala com nós. Quantas revelações Deus não me deu. E aconteceu conforme Deus nos mostrou. Agora, claro que eu não vou estar aqui contando sonho, visão e revelação. Mas essa revelação aqui que a irmã Thalia teve me mandaram eu ouvir há algum tempo. E eu fico orando a Deus pra Deus confirmar se era verdade ou se era mentira. A mesma revelação teve outra pessoa que teve também. Parecida com ela, sim. E Deus me mostrou a verdade. Eu sonhei com esse mesmo pastor envolvido com essas mesmas coisas aí, errada. Certo? Você não quiser acreditar que Deus já abençoe, tá bom? Não concordar comigo, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. A gente não vai deixar de se respeitar e de se amar por causa disso, tá certo? Eu estou falando do fundo do meu coração. Deus me mostrou muitas coisas dele e coisas até mais pesadas que eu não vou vir aqui pra contar. Que eu pedi pra mim e pra Deus me mostrar. Aqui, quando acabar a revelação aqui, dela aqui que ela contar, eu vou mostrar a vocês aqui o áudio que eu recebi de ameaças, pessoas ameaçando os youtubers aqui que fala desse pastor do presídio. Tá certo? E ainda falando assim, você já conhece o pastor Júlio? Entenderam? Eu vou colocar aqui. Vocês vão ouvir. Eu não estou acusando ele de nada aqui, deixar bem claro. A gente só está mostrando fatos aqui. E se ele quiser esclarecer aí, ele faça uma live no canal dele esclarecendo isso aí. Certo? Vamos ouvir aqui. Eu não vou ficar cortando a revelação. A gente vai ouvir todinha aqui e depois eu venho colocar o áudio. Você vai ouvir junto comigo. Tá certo? E depois eu venho e coloco o áudio. Eu sei que ela não vai dar strike no meu canal por causa disso. Tá certo? Que ela postou pra todo mundo compartilhar mesmo. Tá certo? E eu vou mostrar aqui pra vocês a verdade. Se ela é mentirosa ou ele que é o mentiroso, né? Tá bom? No final tem uns áudios aí pra vocês ouvirem. Tá certo? Aí você tira a própria conclusão de vocês. Eu não vou acusar ninguém aqui. Vamos ouvir o áudio aqui. Começando aqui. Eu vou dar uma adiantada aqui. Eu peço até desculpa a ela. Eu vou logo por um... Por os nove minutos que ela começa a contar. Tá certo? Por o vídeo não ficar muito longo. Pois o celular não aguenta. Tá certo? Irmã, tá ali. Essa senhora vê o vídeo aí. Eu peço perdão. Tive que adiantar um pouco o vídeo. Porque o celular não ia aguentar. Tá certo, minha amada? Deus lhe abençoe aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Vamos ouvir aqui. Tá certo, meus irmãos? Eu não ouvi as outras revelações dela que ela teve com outras coisas aí. Entendeu? Eu tô... A gente tá analisando essa daqui. E eu vou mostrar a vocês aqui que o que ela falou... E o que ela falou aí... E vou mostrar os áudios pra vocês. Tirar a conclusão de vocês. Que eu não posso acusar ninguém aqui pra não levar processo. Pra não ser processado. Certo? Então vamos ouvir aqui. Que vidas sejam edificadas e venham ser alertadas da parte do Senhor também. Bom, meus irmãos. A paz do Senhor novamente. Agora estarei iniciando o recado do Senhor para o Seu povo. Esse recado, podemos dizer que foi em duas partes. A primeira parte veio quando eu estava em Maringá e o Senhor me dava uma revelação na madrugada. Me mostrou um certo homem muito conhecido aqui no YouTube. Um pastor muito conhecido aqui no YouTube pelos sinais que tem operado. E há um tempo atrás eu cheguei até mesmo também postar. Postamos uma revelação também falando dessa mesma pessoa. Então os irmãos que escutaram a primeira revelação vão se lembrar nesse momento. E quando eu estava em Maringá, o Senhor me mostrava pela madrugada, esse certo homem, certo pastor. E Deus mandava eu perguntar pra ele se ele estava consciente. Porque achávamos que ele não estava consciente que era Satanás que usava ele. E quando foi nessa revelação, Deus mandava eu perguntar para ele se ele estava consciente de que era Satanás que estava usando ele. Que esses sinais que têm acontecido no ministério dele não vêm de Deus. E eu perguntava para ele e ele olhava para mim com um olhar de deboche e respondia que sim. E quando ele respondia, eu escutava a voz do Senhor falando comigo. Que ele havia feito um pacto com Satanás para ter luxúria. Chega nesse ponto aqui. Isso que essa irmã falou aqui. Eu orando a Cristo em um sonho. Deus me mostrou esse mesmo pastor aí entrando no cemitério e fazendo um pacto com o diabo. Arrudeado de vela e ele entrando no meio com a vela na mão. Naquela escuridão. E as velas todas acertas. Certo? Não acredito não que você fala de revelação de tal, de tal. Tá certo. Tudo bem. Entendeu? Tá tudo certo. Ninguém acredita, não acredita. Ore a Deus. Ore a Deus para ver que eu estou mentindo aqui. Que eu estou enganando vocês. Tá certo? Vamos continuar ouvindo aqui. Por isso que isso me chamou a atenção também. Por causa disso. A mesma coisa que Deus me mostrou. Ele me mostrou muito mais coisas. Que eu não vou estar aqui contando. Que eu não gosto de estar contando essas coisas. Eu gosto de pregar a palavra. Tá certo? Mas Deus tocou no meu coração para mim expor isso aqui. E expor as provas que eu tenho para vocês aí analisar. Vocês vão analisar. Eu não vou aqui condenar ninguém não. Vocês vão analisar. E Deus também falava algo que eu não esperava. Deus falava que ele fez e iniciou um projeto de uma casa de recuperação de drogados, né? Para ajudar essas pessoas que estão nessas condições. Sendo que na verdade era uma capa. Não era com esse propósito verdadeiro. Pois Deus falava que ali por trás... Verdade também, meus irmãos. Meus irmãos, em nome de Jesus. Se vocês aí não abriam o olho hoje, vocês não abrem mais nunca. Eu vou dar um tempo de até falar dessa pessoa daqui no canal, tá bom? Certo? Porque tudo que essa irmã está falando aí... Eu tenho provas aqui de irmão. Dizendo assim para mim aqui. Eu ligando aqui. Eric, meu irmão. Pelo amor de Deus, Eric. Não fala não, Eric. Não vai nessa... Eric, tu não sabe o que está por trás não. É muito grande. É coisa muito pesada. Eu tenho isso aqui. Entendeu? Que é prova para a minha proteção. Qualquer coisa eu jogo aí na mídia e jogo para... E boto na mão da polícia, meu amado. Eu estou mostrando a verdade aqui para vocês. Estou me arriscando para mostrar a verdade para vocês. Mas se vocês não querem acreditar, tudo bem. Está certo? Aí que muita gente... Olha aí. Fala de Vitória Fernandes. Fala de A ou B ou C. Porque a revelação está botando aí. Rapaz, eu estou botando isso aqui. Eu vou provar isso aqui. Que ela está falando. E vou botar o Zódi aqui. Vocês tiram a conclusão de vocês aí. E não vou acusar ninguém de nada. Você está entendendo? Agora, se vir para cima de mim com o processo, viu? Eu vou para a polícia com o Zódi todinho aqui que eu tenho. E jogo lá para a polícia tudinho, viu? Aí o processo vai bater e vai voltar, viu, meu amigão? Viu? Está avisado, viu? A parte daquele projeto, do que ele falou, na verdade, era uma facção criminosa. E eu fiquei, assim, bastante pensativa, pois eu não esperava isso. Eu tenho esse áudio também de irmãos fazendo, de pessoas falando isso, viu? É, pessoas que conhecem, que bebem assim, falando isso, viu? Mas eu não vou colocar aqui, eu vou guardar para a minha proteção. Certo? E essa foi a primeira revelação que o Senhor me deu. E quando foi, como a irmã Solange citou, no dia 1º, estávamos passando por uma batalha grande espiritualmente, pois o Senhor me mostrava, dias atrás, o rosto desse homem. E Deus falava que iria me revelar algo. E desde então, quando Deus falou que iria revelar algo, começou-se a batalha espiritual. Começou uma grande batalha, pois Satanás sabia que iria ser exposto, iria ser exposto a mais uma obra das trevas. E, bom, meus irmãos, foi pela madrugada que o Senhor me mostrou, quando eu já estava se findando a batalha. Deus me mostrava. Eu, em uma casa, em um quarto, e quando eu estava, enquanto eu estava ali dentro do quarto, havia uma cama. Uma cama. E eu sentia vontade de olhar pela janela. E, quando eu colocava a cabeça assim, fora daquele quarto, eu via um rio imenso. Era um rio imenso, imenso, imenso. E eu olhava assim, era muito perigoso aquele rio. As correntezas, eu via claramente, muito perigoso. As águas estavam bravas, embravecidas ali. E eu ficava, meu Deus, e aquele quarto que eu estava, estava em cima daquele rio. E eu olhava assim, meu Deus, como eu vou sair daqui, Senhor? E eu voltava assim, ficava com muito medo, porque eu não via maneira alguma de sair daquele quarto. Eu precisava sair, mas eu não via maneira alguma de sair. E eu ficava, Senhor, e eu dobrava os meus joelhos perto da cama. E começava a pedir uma estratégia ao Senhor. Para Deus me dar uma maneira, fazer algo para me sair dali. E Deus falava assim comigo, levanta-te e sai. E quando eu me levantava e saía, abria a porta daquele quarto, havia uma ponte que me levava para o outro lado. Deixar bem claro aqui para os irmãos, só estou colocando aqui. Primeiramente, orei a Cristo, que eu sempre oro. Não acho que eu chegue aqui falando de albeocê, senhora, não, meu irmão. Eu sempre oro. E Deus me mostrou a verdade. Mandou vários irmãos me falarem a verdade. Irmão que anda, até com os pastores, anda com ele. Eu tenho os áudios aqui. E irmão que foi ameaçado por ele, eu tenho os áudios aqui também. Então a gente, uma coisa e uma outra, e eu escutando, ouvindo aí direitinho essa revelação aí dela, bate em uma com a outra. Certo? Completamente diferente de outras aí que eu ouço, entendeu? Estou sendo sincero, do fundo do meu coração, e se Deus também me revelasse, não me mostrasse, orasse, e Deus também não me mostrasse essas coisas, jamais eu ia estar aqui comentando isso aí, tá certo? Que eu não gosto disso, eu estou aqui pela verdade, Deus, irmão. Eu gosto da palavra de Deus, da palavra. Mas eu sei que existem revelações verdadeiras. Entendeu? Existe. Eu olhava e via que ia dar para o outro lado. E eu com muito medo, mas saía, pois o Senhor mandava eu me levantar e sair. E quando eu começava a andar naquela ponte, eu olhava para um lado, para o outro, e via que aquele rio, aquelas águas estavam bravas, estavam muito violentas, e eu ficava com muito medo de cair ali. Quando eu dava passos e chegava na metade daquela ponte, a ponte se quebrava. Aquela ponte se quebrava, e eu caía dentro daquele rio, e eu já não podia mais, conseguia nadar, porque era como se uma força que vinha de baixo me sugava. E eu ficava gritando, meu Deus, eu comecei a gritar nesse momento, Senhor, eu não queria morrer desse jeito, eu não queria morrer afogada, Senhor. E eu fiquei gritando dessa forma ao Senhor, muito agoniada, porque eu já não conseguia mais respirar. E eu ficava muito preocupada, porque era uma força, algo que vinha de baixo, que me sugava, me sugava com uma rapidez muito grande, e eu sentia de forma real o que é morrer afogada. E eu tinha esse medo. Porém, diante, no meio daquela turbulência toda, daquele barulho, do medo, eu escutei a voz do Senhor falando comigo, Calma, pois eu estarei enviando um mensageiro para te ajudar. E quando Deus falou isso comigo, eu caí no meio de... Era uma floresta, um lugar, assim, bastante largo, um campo, mas não tinha nada de formosura, pois era um lugar... Era um lugar escuro, era um lugar cheio de lama, eu olhava, assim, algo muito, muito feio, meus irmãos. Era aquele lugar. E eu ficava parada ali, porque Deus havia dito que iria enviar um mensageiro para me ajudar. E eu fiquei parada, esperando ele chegar. E eu ficava olhando, assim, ao meu redor, e eu não via nada, além de um lugar cheio de lama, uma lama escura, assim, não havia, claro. Vou contar um negócio aqui para vocês rapidinho. Muita gente não acredita, e eu respeito quem não acredita também em visão e revelação. Eu acredito porque tem na palavra também. Eu estava noivo de uma moça, fazia sete anos, sete meses já, que a gente estava noivo. A gente ia se casar. Ela pegou um câncer. E eu comecei a orar a Deus, comecei a orar e jejuar para Deus curar ela. Deus me mostrou no sonho que Ele ia guardar ela. Para vocês terem uma ideia aqui, Deus, ela ligou para mim e disse, amor, Deus me mostrou um enterro. E eu entrava nessa sala onde estava acontecendo esse enterro, onde estava aquele caixão lá, para sair aquele enterro ali, eu entrava na sala, e quando eu cheguei perto do caixão, era eu que estava ali dentro. Deus me mostrou em uma semana, na outra mostrou a ela que Deus ia guardar ela. E antes dela morrer, ela estava no... pediu a mãe dela para ligar para mim. Antes dela morrer, em cima da cama, no leito do hospital, foi para o coma, fez uma cirurgia, foi para o coma e voltou. E ela, na hora que ela voltou, ela ligou para mim trazendo um recado de Deus para mim. E a irmã dela ligou, disse, ela se acordou do coma, ela quer falar com você urgente, o médico não queria deixar, mas ela deixou falar com ele, que é o noivo dela. Ela ligou para mim e disse, amor, eu vi Deus. E Deus disse que meu sofrimento estava acabando. Eu estou partindo, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. não desista do seu sonho, siga em frente. E aonde eu estou, aonde eu vou estar, vou estar melhor do que aqui, nesse sofrimento. Eu vi Deus e Deus disse que meu sofrimento estava acabando. Meus irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, eu trago a mãe dela aqui para contar. Trago a mãe dela para contar. Trago o irmão dela para contar, a pai de todos. Na mesma hora que ela falou isso para mim, entregou esse recado para mim, o telefone caiu da mãe dela e ela morreu. A mãe dela ligou para mim e disse, Eric, ela acabou de morrer. Vocês não imaginam o sofrimento que eu passei na minha vida. Só não entrei em depressão porque Deus me suscetou. Vocês estão entendendo? Por isso, eu não generalizo. Muitas profecias aqui que eu ouço, eu acredito e respeito. Muitas visões, eu acredito e respeito. Pode ter certeza. Quero que o Espírito Santo de Deus tire minha vida agora e me envie para o inferno se eu estiver mentindo no que eu estou contando para vocês aqui. Isso eu nunca contei aqui na minha vida. Entenderam? Diante de Deus. Não havia claridade ali naquele lugar. Não havia claridade. Não havia árvores bonitas, verdes. Não, não havia. Tudo que tinha ali era uma imagem de morte. De algo que não tinha vida. Era aquele lugar. E tinha um momento que eu olhava assim e vi. Vi quando apareceu na minha frente um homem e aquele homem estava bem vestido e eu acho interessante porque assim perto do colarinho aqui não é que havia um colar. Não. Era um enfeite. Um enfeite que havia na roupa dele. Era uma... Outra coisa aqui. Quando eu acabar a live aqui, meus irmãos, por respeito ao material do canal da irmã, a irmã está dizendo aqui, só permitindo a postagem desse conteúdo se não houver cortado, editado ou adulterado alguma coisa. tá certo? Se postar, não permitir comentários. Eu vou depois broquear os comentários por respeito à irmã, tá certo? O que ela está pedindo aqui, tá certo? Porque por mim eu deixava aí, viu? Ele podia vir do jeito que ele vinha sair, viu? Mas vamos ouvir aqui. Uma roupa branca e havia um enfeite assim, cor de ouro, que ornamentava a roupa dele. Porém, o seu rosto, eu não conseguia detalhar, especificar, ver assim, detalhar o rosto dele. E quando eu olhava pra ele, eu pensei, esse é o mensageiro que Deus falou que iria enviar. e ele olhou para mim e disse, o teu Deus me enviou aqui para te revelar a algo. E quando ele falou, ele virou de costa e foi andando para frente e eu fui atrás dele. E eu fazia muitos questionamentos ao Senhor na minha mente. O que será que Deus vai me revelar? Pra onde ele está me levando? O que vai ser revelado? E ele andava, ele não me respondia nenhuma dessas perguntas. Eu apenas ia seguindo ele. Quando, em algum momento daquele caminho, eu olhei e vi uma caverna que surgia e ele falava assim para mim, o mensageiro, iremos entrar aqui neste lugar. e eu entrava, eu e ele entrava e quando entramos ali naquela caverna, eu vi vários homens e aqueles homens estavam cheios de armas e também com drogas. Havia drogas nos seus bolsos e havia eles ingerindo drogas e com armas. E eu olhava assim e perguntei a Deus naquele momento por que eu estava vendo aquilo? Qual era o significado e o propósito de eu ver aquilo, aquela cena? E quando eu me perguntei isso, eu vi e escutei, vi um rádio, um radinho que até mesmo os policiais usam como forma de se comunicar uns com os outros. Eu via um rádio e escutava saindo uma voz daquele rádio e era a voz desse pastor que eu estou dizendo esse pastor muito conhecido aqui no YouTube. E eu escutava quando a voz saia daquele rádio e dizia endereço tal eu não me recordo o endereço mas esse pastor falava assim endereço tal número da casa tal nesse lugar vão lá e cobrem a dívida. eles terão que pagar essa dívida. E quando esse pastor falava isso aí muita gente dá uma mentira do irmão Eric vai lá no meu outro canal lá vou deixar o link do meu outro canal aqui e o link do vídeo lá do meu outro canal ele me ameaçando de morte dizendo que vinha aqui na igreja com duas quadradas atrás de mim viu? É, e eu estou esperando ele aqui venha viu? Venha venha bonitão viu? Venha aí você diz assim irmão Eric eu desci aqui no aeroporto estou atrás da tua casa aí eu vou lá lhe receber viu? lhe receber lá viu? Quero ver que você é mais poderoso do que o Deus que eu sirvo quero ver que você é mais poderoso do que o Deus que eu sirvo viu? Quero ver que você é mesmo é quero ver que você é mais poderoso do que o Deus que eu sirvo viu? Eu olhava assim eu reconhecia naquele exato momento quem era que estava falando qual era o pastor que estava falando aquela voz que saia daquele rádio eu reconhecia naquele momento e ele estava mandando aqueles homens em cobrar uma dívida em tal endereço e depois que escutei a voz desse pastor saindo daquele rádio eu vi aquele grupo aquele grupo que estava dentro daquela caverna todos armados drogados usando drogas né eles saiam e quando eles saiam da caverna que coincidência né para quem diz que é mentira que coincidência né viram lá o vídeo do canal Paulo em tanto quando o Paulo estava retado com ele que Paulo falou dentro dele no carro olha para de fazer isso para de usar isso para de usar vocês viram né vamos lá o Paulo do canal em tanto viu esse testemunho para depois contar o que ele sabia e as provas que ele tem é né Paulo e cego espiritual que não quer enxergar a verdade né é é montagem também é montagem é montagem é e eles saiam e começavam a andar e eles iam para o endereço que o pastor esse pastor havia mandado eles irem e quando eles chegavam nessa rua paravam em frente a uma casa e começavam a atirar em frente aquela casa atiravam atiravam muito 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 e o mensageiro que estava comigo falou assim entende o que você vê e ele me chamava para se aproximar mais daqueles homens que estavam atirando e quando se aproximamos chegando bem perto meus irmãos é aqueles homens aquele grupo havia matado dois homens dentro daquela casa e o senhor me permitiu ver eu vi assim dois homens estirados no chão mortos era algo feio era algo horrível porque eu olhava assim estava saindo a massa cefálica estava saindo da cabeça daqueles homens porque estavam acabados de muito muito tiros que haviam levado está vendo meus irmãos meu pastor o senhor conhece a lei Maria da Penha não estou lhe acusando de nada eu quero saber que você conhece conhece né está certo pensei que não conhecia por isso que eu vim aqui lhe avisar viu eu olhava assim Jesus amado eu ficava desesperada com aquela cena e o mensageiro que estava comigo falava assim isso que está dizendo são os frutos que esse pastor tem produzido e quando eu vi aquela cena horrível eu ficava espantada apasmada com aquela cena porque esse pastor havia dado ordem para esse grupo esses homens essa facção dele e matar aqueles dois homens porque aqueles dois homens haviam comprado drogas e não havia pagado e eu ficava meu Deus do céu e aquele grupo de homens armados saiam e eu vi eles entrando dentro da sede desse pastor deixar uma coisa bem clara aqui mais uma vez ele vai assistir esse vídeo que ele é inscrito aqui no canal para ouvir o vídeo se você quiser me processar me processa aí tá certo viu que eu vou aqui na polícia aqui no meu colega policial aqui e a gente entra com o processo contra você também eu levo os áudios eu levo tudo para ele aqui que eu tenho o seu aqui tá certo fique tranquilo eu ainda estou pegando leve com você eu estou pegando leve com você que eu não estou entrando na sua vida pessoal estou pegando leve estou pegando leve eu estou aqui ouvindo uma revelação de um irmão viu é isso aí e quando eles entravam eu olhava assim e eu ficava meu Deus do céu porque esses homens se aproximavam não subiam em cima do altar mas eles se aproximavam ficavam ali perto do altar se ajoelhavam e em cima do altar eu vi esse pastor de forma clara eu vi esse pastor sentado com em um trono e ele ficava abrindo os braços como se fosse um Deus em cima daquele trono verdade é verdade em nome de Deus todo poderoso é verdade o que essa irmã falou aí agora é verdade Deus me mostrou também um bocado de povo se curvando diante dele pessoas se curvando meus irmãos ele em pé e o povo se curvando diante dele se curvando diante dele eu juro a você aqui que eu não ouvi esse testemunho do começo ao fim juro a você estou ouvindo agora com vocês aqui certinho na hora que ela falou aí Deus veio na minha lembrança meus irmãos eu já orei a Deus aqui sobre um falso profeta aqui do youtube Deus me colocou de cara a cara com ele em um sonho ele dizendo eu sirvo a satanás na mesma hora eu me acordei aí eu tome cajado nele aqui o povo tu orou para saber que você é homem de Deus rapaz está por fora viu eu não sou de estar falando aqui que faço que aconteça isso aquilo outro não mas você não conhece minha intimidade com Deus não tá bom sendo que o seu rosto estava transfigurado não era o mesmo os dentes era como a boca dentuça os dentes saiam tudo para fora os olhos dele conforme ele ia abrindo os braços como para receber a adoração ele ia virando os olhos esse pastor diz o que que não existe ensino igual o dele que ele é o melhor pastor do mundo todo no mundo não existe pastor igual a ele ninguém faz o que ele faz ou não é verdade ou não é verdade ele ficava virando os olhos para dentro e ficava rindo como se fosse um demônio meus irmãos verdadeiramente e aqueles homens ali os servos dele desse pastor ficavam no chão prostrado e adorando a ele e quando eu olhei para a igreja havia várias pessoas ali sentadas na nave da igreja as pessoas ficavam adorando também porém a diferença é que eles não viam o que eu estava vendo não viam mostra a vocês tem um vídeo aqui que eu tive que apagar vinha de um por um e se curvava diante dele um por um um por um uma pessoa por uma pessoa se curvava diante dele depois se levantava e saia se curvava diante dele depois se levantava e saia de uma por uma de uma por uma é meus irmãos viam a forma que eu estava vendo eles viam um rosto normal um rosto desse pastor normal mas eles não viam esse pastor revirando os olhos endemoniado como se fosse um deus querendo ser um deus ali em cima daquele trono e o mensageiro que estava comigo disse assim este homem tem se feito como deus na terra buscando vanglória e quando o mensageiro falava isso eu olhava e era algo muito feio meus irmãos esse pastor o que ele fazia parecia um satanás sentado ali naquele trono rindo revirando os olhos com a boca os dentes tramelados saindo pra fora os dentes tortos e eu ficava meu deus do céu esse povo não está vendo é o que eu estou vendo e meus irmãos realmente essa revelação mexeu muito comigo quer saber quem esse pastor é procura a esposa a ex-esposa dele pergunta a ela quem ele é pergunta a ela manda esse manda esse aqui pronto compartilha com ela esse vídeo aqui e manda ela e conversa com ela no privado pra ver que ela diz que é mentira é vocês que estão duvidando aqui disso aqui assim como um deus todo poderoso vive é vocês estão duvidando sabe o que vocês fazem tenta entrar em contato com a esposa dele pergunta que isso aqui é mentira pergunta aí isso aqui é mentira no privado caísse a esposa dele é pergunta tá na hora né já de cair a capa de uma vez por toda né de se arrepender né tá na hora né ameaçazinha não me cala não viu é com ameaçazinha não vai conseguir me calar não viu um arrependimento consegue viu que nem um pastor aí chegou aqui irmão Eric me perdoe vamos entender você é um servo de Deus eu sou um servo de Deus e eu conversei com ele hoje em dia meu amigo viu uma ameaçazinha aqui pra cima de mim não viu quem tá duvidando aí entre em contato com a esposa dele e pergunta a ela quem ele é é pergunte com a esposa dele pergunte a ela quem ele é de verdade é pois depois que eu ficava vendo a igreja as pessoas adorando não enxergava o que eu estava vendo esse pastor se levantava daquele trono que havia em cima do altar e começava a entregar não estou falando o nome dele mas Deus já te contou quem é Deus já botou no teu coração de quem é que a gente tá falando revelações em cima daquele altar e eu vi que cada revelação que ele entregava para uma pessoa a pessoa que recebia revelação se tornava como uma estátua parava virava uma estátua e isso me desesperava porque ele saia entregando revelações para aquelas pessoas e aquelas pessoas se tornavam em uma estátua esse meu pastor confessou em um vídeo dele que já entregou quando estava na outra igreja várias revelações mentirosas ele mesmo confessou ou que eu já entreguei tanta revelação tão mentirosa no meio do mundo chamava o povo e dizia Deus está me mostrando isso aquilo outro e Deus não estava me mostrando nada é outro vídeo eu vou mostrar isso aqui para vocês também viu fiquem tranquilos e na hora não foi algo que eu quis fazer não foi algo que eu quis fazer mas foi Deus que tomou assumiu o controle da minha boca não foi algo que eu planejei falar naquele momento mas Deus assumiu o controle da minha boca de uma forma meus irmãos que eu gritava assim com voz de trombeta eu gritava esse pastor é um assassino é um matador é um traficante e eu clamava falava assim era o que tomava a minha boca como se fosse de realmente de fato a voz de Deus saindo ali da minha boca e gritando esse pastor é um matador é um assassino é um traficante e na hora meus irmãos que Deus tomava minha boca esse pastor que estava em cima daquele trono ele gritava assim com a voz de furioso eu não sei se você meus irmãos já teve a experiência de ver o presencial quando alguém está expulsando o demônio que o demônio começa a gritar assim furioso gritando desesperado daquele grito de raiva de ira pronto esse pastor fazia do mesmo jeito gritava e queria vir pra cima de mim ele não me via mas ele gritava e nessa hora o tudo ele se transformava ele já estava já não estava na forma normal mas depois que eu falava isso ele virava um monstro assim de uma forma assim meus irmãos terrível terrível e na hora eu tinha um bati assim um temor no meu coração mas o mensageiro que estava comigo falou assim não temas em abrir a tua boca pois o Senhor não permitirá que ele te veja porém ele escutará a voz do profeta clamando e depois que eu vi aquela cena atrás daquele altar se abria uma parede e esse pastor entrava atrás entrava por essa porta que se abria ali em cima do altar e eu ia atrás e quando eu chegava lá eu olhava assim um pouquinho pra trás rapidamente aqueles homens que faziam parte da facção eles começavam a jogar tiravam do bolso muito dinheiro e saia jogando assim em cima do altar tirava dinheiro do bolso e começava a jogar muito muito dinheiro eles tiravam e quando eu olhei assim pra cara desse pastor meus irmãos ele ficava rindo como se tivesse alguém que está com muita muita sede quando vê água na sua frente fica desesperado pronto ele agia dessa forma mas ele continuava andando e ele ia em frente quando eu olhava assim eu vi vários homens de terno gravada com a bíblia debaixo do braço ali dentro por trás da parede do altar e vi também a esposa desse pastor deitada no chão acorrentada e eu escutei o Deus fiel Deus maravilhoso e aí meus irmãos e aí o que foi que aconteceu no relacionamento desse pastor que essa menina está falando o que foi que a própria esposa dele comentou quando ela pegou o canal dele de volta o que foi que ela comentou estava há mais de que 11 anos no sofrimento ou não oi é mentira aí essa visão aí é mentirosa é mentirosa aí oi seguiu espiritual aí que não quer enxergar a verdade eu até amo vocês seguiu espiritual pelo amor de Deus parem com isso parem de ser enganados rapaz venha para a verdade que é Cristo venha para o caminho a verdade que é Jesus Cristo pelo amor de Deus eu amo vocês do fundo do meu coração parem de ser enganados meus irmãos parem de ser enganados me imagino mostrando aqui a vocês a verdade olha aí essa revelação da irmã e depois vejam o que aconteceu tudinho na vida desse pastor que não está batendo uma coisa com a outra vejam aí tem muitas revelações mentirosas professores mentirosas mas tem muitas coisas verdadeiras também por isso que Deus manda a gente para julgar a profecia não profeta ouvir direitinho a visão ouvir analisar ponto a ponto para a gente chegar a uma conclusão entendeu vamos lá vamos lá voz daquele mensageiro que estava comigo falando que aqueles homens que eu estava vendo eram obreiros obreiros desse pastor e eu olhava para aqueles obreiros e eu ficava meu Deus do céu porque eles estão aqui senhor e eu vi quando esse pastor se aproximava da esposa da sua esposa ela deitada no chão acorrentada ele começava a fazer carinho assim no rosto dela fazia carinho e o mensageiro meus irmãos que estava comigo falou assim que ela tinha consciência e sabia do que ele fazia de quem ele era e também os obreiros dele sabia e tinha consciência de quem ele era pronto eu inscrito aqui do meu canal que é desde o dia que eu comecei o canal ele está aqui esse irmão está aqui o irmão acabe está aí ex-ombreiro desse pastor ex-ombreiro desse pastor desde que eu comecei o canal dessa interuncia esse irmão acabe está aqui esse irmão aí eu tenho o maior respeito carinho por esse irmão já vi esse irmão em canais aí me defendendo entendeu sempre tá aqui no canal comentando nos vídeos gosta de mim me respeita eu tenho o maior respeito carinho por ele sem nunca ter visto ele mas ele sempre tá aqui ele foi o ombreiro desse pastor aí ele sabe o que ele sofreu ele tem tanto medo desse pastor aí que ele não mostra nem o rosto dele aqui por isso que a foto dele é esse pastor de batom na boca porque com medo entenderam ele porque ele conhece quem é a peça muitos irmãos aqui não fala dele muitas pessoas no youtube aqui tem medo de falar dele porque sabe quem é a peça entendeu mas tem aquele ditado né que eu disse naquele outro vídeo remédio de dor na porta né é eu tô aqui é eu tô aqui entendeu pela verdade meu amigo prefiro morrer pela verdade que é viver na mentira de quem esse pastor é porém o mensageiro falava comigo que ela não tinha força não tinha força para sair dessa situação pois estava com sua mente cauterizada não estava sem forças para deixar para sair dessa situação e eu ficava sem ou porque ela estava como alguém que não reagia para nada e Deus falava assim também para mim o Senhor falou neste momento esses obreiros também que veem são obreiros que estão conscientes vieram muitos vieram neste lugar com sinceridade com o intuito de conhecer a verdade porém quando viram o dinheiro a luxúria o quanto eles poderiam ganhar abandonaram a verdade e optaram por estar num engano olha o cara tem uma vida um exemplo o cara tem uma vida errada aí o cara passa um bom tempo preso sofrendo e tudo aí quando sai do pagou suas coisas está o cara na beira de um lado com azol pescando brincando comendo em restaurante gostoso comendo do bom e do melhor comendo só luxúria que vida ruim né é e eles estão conscientes e quando o senhor através daquele mensageiro falava isso comigo eu ficava olhando assim e eu via aqueles obelhos totalmente ali vendo via tudo que eu estava vendo ali porém não saía por quê porque estava preso ao dinheiro ao dinheiro corrupto através da facção desse pastor e quando eu olhava assim eu ficava senhor tem misericórdia porque eu olhava para as mãos desse pastor e eu via várias alianças e começava a entrar várias mulheres ali dentro e meus irmãos quando a gente está com muita fome que a gente vê um prato e comida a vontade da gente é de devorar aquela comida naquele exato momento e esse pastor olhava para aquelas mulheres dessa forma querem devorar aquelas mulheres e o mensageiro do senhor falava assim comigo essas alianças que você está vendo não é somente não é não é aliança com o homem mas sim mulheres que esse homem tem se prostituído esse homem tem ido esse pastor tem ido para a casa de prostituição vamos aí rapaz vamos aí bora eu quero ver os defensores aí os defensores de falso profeta vamos aí quem viu aquele vídeo do Paulo do canal no entanto o Paulo falou o que? Paulo falou o que? e outra coisa sabe de quando é isso aí? sabe de quando essa irmã postou isso aí? vou dizer a você está aqui 21 de outubro de 2020 está postado aqui em outro canal não é nem o canal da irmã então foi muito antes de outubro que essa irmã postou isso aí muito antes muitos foram lá dizer que era mentira que ela é mentirosa esse pastor foi lá dizendo que essa irmã era mentirosa mais na frente Deus pega abre a caixa vou mostrar tudo Paulo no seu carro falou o que? vocês lembram? lembra não, né? que Paulo falou? quem assistiu o vídeo do que Paulo falou no carro que tinha provas e falou tudinho que tinha conversado com a ex-esposa desse pastor que ela contou tudo a ele sabe que ela falou sobre isso aí sobre essas casas de prostituição que ele vai sobre isso tudo que ele vai falou, meu irmão falou hã? e agora? quem é o mentiroso aqui? é o irmão Eric? ou é Deus que é mentiroso que contou isso aí a irmã mostrou isso aí a irmã há meses e meses atrás oi? quem é o mentiroso aqui? vamos lá, meus irmãos e depois que ele falou isso o mensageiro também falava ele não vai parar este homem não vai parar ele fez um pacto com Satanás para que a mente do povo viesse ser cauterizada e a gente saía tanto eu como esse pastor saía dali de dentro ele não me via a gente saía ele voltava para o altar sentava no trono novamente ficar buscando glória e adoração e o mensageiro saía comigo e a gente ia para frente daquela igreja dessa igreja mas eu olhava assim atrás e quando eu olhava para trás dentro da igreja as portas estavam abertas e eu via muito sangue espalhado havia muito muito sangue espalhado e o mensageiro falou comigo este sangue que você vê não é somente das vidas que morreram mas também são sangue das mentes que estão cauterizadas e acorrentadas neste lugar então meus irmãos até aqui o recado do Senhor esta revelação que o Senhor me deu a respeito desse pastor que é bastante conhecido no Youtube e está aí mais um alerta para o povo de Deus o amor do Senhor é muito grande por essas almas que estão aí seguindo esse pastor mentes cauterizadas são mentes que estão cauterizadas amém este é o recado do Senhor para o seu povo e nesse momento eu vou passar para Irmão Solange falar fazer o que o Espírito de Deus direcionar e vejam vejam aí rapaz vejam aí tudo que ela contou e vejam que não bate com as coisas que aconteceu na vida dele e que foi revelado sobre ele mas muita gente não quer enxergar a verdade diz que a gente é mentiroso que a gente está inventando isso é falso testemunho não é? agora a gente vai ouvir o exáudio que eu disse a vocês vamos colocar a irmãzinha aqui para falar um pouquinho e eu vou colocar o exáudio aqui para vocês está certo? é meus irmãos eu não posso deixar finalizar essa experiência nesse relato do que Deus falou sem fazer alguma abordagem a respeito do assunto e eu quero falar algumas coisas a primeira coisa que eu quero falar é que as pessoas precisam entender que o profeta não pode e não deve ter nada pessoal contra a pessoa com quem ele está entregando o recado da parte do Senhor não é pessoal é apenas o recado da parte do Senhor por quê? é justamente aquilo que eu falei por amor amor à alma amor à vida amor àquela alma que o Senhor tem Deus acaba dando oportunidade e mandando recado porque a intenção de Deus é dar o máximo de oportunidade possível para que o ser humano possa se arrepender se arrepender porque a esperança no momento que eu e você se arrependemos dos nossos feitos com sinceridade o Senhor nos perdoa mas como nós citamos aí o Senhor falou a primeira vez a respeito disso mais pesado sobre pactos sobre interfacção sobre estar consciente do que está fazendo uma coisa por exemplo tem pessoas que usam produtos sacrificados marcas sacrificadas e não sabem uma coisa é usar algo que eu não sei e outra coisa é eu ter um pacto com o inimigo consciente do que eu estou fazendo então eu já deixo de ser inocente então Deus falou a primeira vez nós não expusemos por temor porém agora é diferente o Senhor mandou expor e foi essa palavra que o Senhor falou outra coisa que eu queria falar vamos orar não somente por ele mas também pela sua família pela esposa porque o que o Senhor falou é que ela sabe sabe e está consciente de tudo porém não sei por que motivo se sujeita a viver uma mentira porque se sujeitava está vendo como as coisas mudam é ela já abriu os olhos e pulou fora dessa barca furada que adianta nós vivermos aqui nessa terra mostrando aparentando uma santificação uma coisa que não somos e no final no juízo perdemos a nossa salvação não adianta de nada então muitas pessoas estão correndo atrás de sinais sinais e fixam-se em sinais em discurso bonito eu posso ter um discurso bonito falar de santificação e não viver ela por exemplo sobre os sinais o que a Bíblia vai dizer lá no livro do profeta Isaías no capítulo 44 versículo 25 a parte A vai dizer assim desfaço os sinais dos inventores de mentira desfaço os sinais dos inventores de mentira e enlouqueço os adivinhos ou seja tem pessoas aí que estão operando sinais dentro das igrejas mas são inventores de mentira são sinais dos inventores de mentira precisamos atentar a isso muitas pessoas acabam seguindo idolatrando se fixando no homem e acabam caindo é exatamente o que Deus falou a respeito das pessoas que estavam ali como estátua eu já vi situação de pessoas brigar de pessoas assim é nossa entra assim numa situação de briga de contenda numa defesa de pôr a mão no fogo não é que você não pode defender o teu irmão nós podemos defender o nosso irmão porém o caso aqui é um pacto para pessoas serem ludibriadas ter a mente cauterizada cegar o seu entendimento de tal forma que a pessoa está ali como estátua o que o outro mandar fazer a pessoa vai estar fazendo e não tem discernimento para ver porque pela palavra você vê tem um testemunho de um rapaz que foi na igreja desse suposto pastor aí quando chegou lá na igreja dele o rapaz é bem arrumadinho organizado ele ficou de olho viu que o rapaz já era diferente das pessoas que estavam lá porque se tem uma coisa que os profetas gostam de pessoas ignorantes pessoas simples humildes que não tiveram condições de estudar que não sabe ler que não sabe escrever entendeu que não tem um bom raciocínio entenderam aí ele gosta dessas pessoas quando acabou o culto esse rapaz se aproximou dele para conversar com ele ele não deu atenção a esse rapaz é e eu tenho isso aqui ele não deu atenção a esse rapaz e foi por meio das pessoas mais humildes você está entendendo porque você pode ver as pessoas que defendem ele como é que elas são vocês podem ver o palavreado a forma de escrever vocês podem ver como elas são vocês estão entendendo essas pessoas mais humildes mais simples é um prato cheio você vê que você não vê na igreja um rico manifestado você só vê o pobre por quê? porque é mais fácil desse cara pegar essas pessoas mais humildes mais simples agora quando eu pego um pobrezinho experiente que tem a mente boa que é fixo na palavra de Deus aí quebra a cara o que está fora e o que está dentro do querer do Senhor a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis não é pelo que eu falo que você vai me conhecer não é pelos sinais que eu faço que você vai me conhecer é pelos meus frutos diários amém? então é isso que a gente precisa pensar a outra coisa que a gente precisa abordar de forma muito clara é que a gente não pode generalizar eu não posso dizer todos os obreiros que estão nesse ministério fazem parte de uma facção porque eu estaria sendo injusta mas sim Deus falou que tem obreiros que fazem parte isso é fato e é verdade Deus falou que tem aqueles que sabem que estão cientes estão no erro porque até chegaram né irmã Taria até chegaram ali com sinceridade mas depois acabaram se corrompendo pelo que foi lhe foi proporcionado tanto é que quando o Senhor falou e mostrou a respeito que essa pessoa tinha mandado hackear nos hackear aqui o nosso ministério hackear os telefones os aparelhos dispositivos para tentar pegar alguma coisa contra a nossa vida a fim de tipo assim eu vou colocar em descrédito agora a vida da irmã Talia principalmente a da irmã Solange em seguida porque é uma forma de o povo desacreditar daquilo que Deus está falando e aí então como eu não consigo então eu vou mandar esquartejar então aí você vê o nível que ponto que nós estamos de corrupção no meio do povo de Deus ele não pode revoltar a gente na palavra aí fica com uma ameaçazinha vou colocar aqui os áudios agora para vocês ouvirem as irmãs Deus abençoe abençoe o ministério de vocês que Deus abençoe grandemente vocês em nome do Senhor Jesus Cristo eu vou colocar aqui agora os áudios aqui vamos lá aqui não tem colete de chá não meu amor falso profeta aqui eu não dou colete de chá falso profeta não é é não estou não viu vamos colocar vou colocar tudo na tora do jeito que falar aqui do jeito que está falando aquele que estão falando aqui eu vou colocar viu do jeitinho que estão falando aqui vamos ver vamos ver aqui vamos ver aqui agora eu quero ver que vão dizer que é montagem também é montagem né não é bom né é montagem diz aqui isso é mentira isso é montagem né vamos ver aqui baixando aqui devagarzinho aqui viu vou colocar aqui para você vamos ouvir aqui a gente agora onde eu vou a forma vou botar tudinho viu hoje não vai ter colete de chá não vamos lá peraí peraí viu foi isso aqui não vamos lá isso é aqui já veio aqui viu vamos ver aqui tá tudo aqui guardadinho meuzinho viu vamos ver aqui vamos ouvir é gravíssimo meu camarada gravíssimo 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 que gravíssimo meu telefone foda-noga, quebra meu telefone, rastrear ninguém rastreia nada não, entendeu? Então aqui, e é nós, lobão, tamo junto, pegar daquele jeito, mas é pra vala, no lugar dele. Só vou te fazer só uma pergunta, você conhece o pastor Júlio, só vou te fazer só uma pergunta, você conhece o pastor Júlio? Só vou te fazer só uma pergunta, você conhece o pastor Júlio? Então não preciso te falar mais nada do que tá acontecendo, correto meu mano? Mano, não sei nem mesmo não, entendeu? Não sei nem mesmo não, cara. Tô aqui no molho e nojo do caralho, tô preso aqui, tô todo fodido, minha família lá na rua, preso na tábua, ano novo aí, tirando um monte de catê, você vem falar que eu sou maluco, rapaz, você me conhece da onde, mano? É o que você fala aí, meu? Ó, é o que você fala aí, meu? Só vou te fazer só uma pergunta, você conhece o pastor Júlio? Amém, meus amados. Então está aí o vídeo, que Deus abençoe a todos, coloquei aí os áudios aí, tá certo? Do fundo do coração, eu amo você, do fundo do meu coração, não estou aqui acusando ele de nada, nem fazendo acusações nenhuma a ele, mas eu expui aqui um material, expui minha opinião, tá certo? Que Deus abençoe a todos, eu amo vocês, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, eu amo vocês, em nome de Jesus Cristo.